Olá, tudo bem? Obrigado por comprar o curso Projeto Fácil em Revit. E agora nós vamos falar sobre a configuração do Revit antes de você começar a fazer o projeto e começar a aprender mais sobre o programa. Você já deve ter salvo o zip file, abaixado todo o conteúdo do programa, do curso. E abaixando esse programa, depois da OneZip, você vai ver estes arquivos. Agora nós vamos ver o que tem dentro de cada arquivo, para você poder entender um pouco melhor. E depois a gente vai passar para a configuração do Revit, para a gente poder começar a trabalhar. Bom, agora vamos ver aqui nesse primeiro arquivo, Revit Files, que no caso teria que esse seria o projeto completo, que você pode abrir e ver como o projeto foi finalizado. Esse arquivo aqui seria o arquivo de trabalho, que depois, durante o curso, nós vamos iniciar ele para fazer a modelagem. Esse outro profile, Guia de Rua, seria só uma família pequena que a gente vai usar durante o curso, eu coloquei aqui. E esse outro arquivo, lista de folhas, seria esta lista de folhas que a gente vai criar no projeto. E agora, bom, aí seriam os arquivos do Revit, que a gente vai trabalhar. Mas antes de abrir os arquivos, a gente precisa fazer uma configuração do Revit, então é melhor não abrir por enquanto. Aqui seria, no arquivo 2, seria as plantas e alguns desenhos em AutoCAD, que vai ajudar a gente a entender o projeto e também utilizar ele para criar o projeto em Revit. Na livraria de materiais, nós temos esse arquivo, que você não clica nele para abrir, na verdade, você dá o link dentro do Revit para essa livraria de materiais. Aí a livraria vai mostrar para você vários materiais que vão ser utilizados no projeto. Aí eu vou mostrar mais para frente nessa aula como configurar esse material. Aqui seriam as texturas do Revit. O Revit usa JPEGs, imagens. Aqui tem uma grande variedade de imagens que você pode usar no seu projeto. Tem algumas que a gente vai aplicar, mas tem outras que você pode utilizar no seu projeto para fazer mudanças. Agora nós temos, na página, no arquivo 5, nós temos o Enscape Renders, que a gente vai utilizar o Enscape para visualizar as imagens e renderizar. E aqui tem alguns exemplos de como vai ser o produto final. Aí você pode ver algumas imagens. Algumas imagens são parecidas, sei lá, tem o dia e a noite. Aí você pode ver o produto final que a gente vai produzir durante o curso. Vou passando aqui, essa seria a cozinha. Essa seria a cozinha com a vista para a sala, sala de estar. Essa seria a vista para a piscina. Temos a vista de noite. Essa é a vista do dormitório. A vista da segunda sala de estar. A vista noturna. E aqui é a vista da piscina. A vista de noite. A vista pela piscina na fachada de trás. E aqui temos algumas outras imagens que a gente vai renderizar diretamente no Enscape, que é um plugin fantástico do Revit. Só mostrando aqui mais algumas imagens. Essa é uma imagem do Revit, que depois que foi renderizada diretamente no Revit, que depois eu vou falar mais informações sobre ela. Nós temos também estes arquivos de vídeo. Eles foram renderizados com o Enscape, que é uma ferramenta muito útil para fazer renderização de vídeo e realmente muito rápido. Eu não vou rodar o vídeo inteiro, mas você pode assistir ele com mais calma. O vídeo não tem som, mas claro que você depois com um pouco de edição pode colocar um som e fazer uma pós-produção para ficar mais interessante o vídeo. Essa sala de estar, realmente o Enscape renderiza muito rapidamente os vídeos, mas depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre como renderizar no Enscape. Agora eu só vou dar uma pausa no Enscape. Um arquivo também que é bem interessante seria esse QR Code do Enscape. Se você abrir um deles aqui, que no caso seria este arquivo, se você pegar a câmera do seu celular, apontar para esse QR Code, ele vai mostrar um link, um web link. Aí se você clicar nesse web link, você vai abrir uma página na web, que você vai poder ver a imagem de 360 graus desse ponto de visão da piscina, no caso. Depois a gente vai entrar em mais detalhes como fazer esse QR Code do Enscape, mas é bem interessante porque você poderia colocar esse QR Code na folha do seu projeto. Aí você passa para o cliente, o cliente vê as vistas, vê o seu desenho e também com o celular dele, no caso, poderia dar o scan desse QR Code. Aí ele visualiza no celular, manda para as outras pessoas e se torna um projeto mais interessante, que no caso não seria só papel ou PDF. Agora voltando aqui no conteúdo do curso, essas seriam no arquivo 06, nós teríamos o que vai ser produzido em termos de PDF para o programa. Eu vou abrir algumas aqui, no caso, seria esta planta, planta baixa, deixa eu só mover aqui, vou abrir todas para você ver. Nós iremos também produzir esta planta colorida, com os nomes dos ambientes, você também tem um QR Code, se você quiser tentar, você pode dar o pause no vídeo e dar o scan. Então, esses QR Codes para ver as imagens 360, teria a planta de iluminação, a planta de áreas. Agora, a próxima folha seria essa, a planta com a vegetação, completa, uma planta colorida. Nós temos também a planta em preto e branco, seria um dos arquivos que a gente vai fazer. Aí, nós vamos entrar na produção dos cortes, esses são os quatro cortes que nós vamos produzir durante o curso. Nós temos também as elevações. Aqui, não sei por que deu. Tinha aquele programa aqui, acho que é a placa gráfica do meu, mas aí é só dar o zoom in and out que fica certo. Aí, teria aqui as elevações do projeto. Essa seria a leste e o oeste. Agora, vou voltar aqui. Agora vamos ver a elevação norte e sul. Elevação norte e sul. Aqui temos algumas vistas em 3D. Essa seria a vista do projeto completo, que depois no final nós vamos produzir. Aqui seria as vistas utilizando a section box, que é uma ferramenta do rivet. Aqui, nós podemos ver as plantas em 3D, que fica bem fácil de entender o seu projeto. Vou voltar aqui. E esse seria um outro... Na verdade, é a mesma planta, mas aqui seria uma representação de um estilo diferente, porque parte do rivet seria mostrar os diferentes estilos que você pode mostrar no seu projeto. Aqui, agora seria sobre as fachadas. As duas fachadas aqui são as mesmas, mas uma tem a fachada frontal realística e a outra é só com as cores do rivet. Aí você pode ver os dois tipos de visualização que são o default do rivet. E a última folha seria esses cortes, que você vê o ambiente específico com as paredes em vermelho, que dá um destaque bom no projeto. E aqui seria as renderizações que você pode colocar diretamente na folha do seu projeto. E também ver o QR Coder. Então, esses seriam os arquivos que a gente vai utilizar durante o curso. Agora eu vou mostrar como configurar os materiais do rivet. Esse passo você precisa fazer antes de abrir o projeto. Então, uma vez que você tenha aberto o rivet, você vem aqui nessa seta, está vendo? Aqui em cima, clica aqui, aí de volta para a tela principal do rivet. Aí você vem em arquivo e clica aqui embaixo em opções, está vendo? Aqui, aqui. Clica aqui, aí você vai ter essa tela. Aí você precisa vir aqui na parte de renderização. Clicando aqui, você vai ter essa tela. E aqui talvez não tenha nada. O meu já tenho configurado a path das texturas. Mas você precisa fazer isso no seu. Aí como você faz? Você vem aqui onde você salvou o arquivo do projeto, do curso. Então, seria essa pasta. Você clica aqui na 04, texturas do rivet. Abre ele. Aí você clica aqui nessa path. Botão da direita do mouse e clica Copy. Aí você copia onde estão salvas as texturas. Vem aqui no rivet. Clica aqui nesse sinal de mais. Aí vai adicionar uma linha. Você clica na parte branca e vai ter esse quadrado na ponta, está vendo? Você clica aqui e depois é só colocar a mesma path no seu rivet. Aí é só clicar aqui em abrir. Aí ele vai estar instalado, está vendo? Ele já está configurado. Aí o que você faz é só clicar o OK. E fechar o rivet e depois abrir de novo. Eu vou só cancelar porque o meu já tem aqui. Mas você clicar só OK. Essa tela vai finalizar. Aqui eu vou cancelar porque o meu já tem. Aí o que você tem que fazer é fechar o rivet aqui em cima. Aí se você clicar aqui em cima, ele vai fechar. Aí você fecha o arquivo. Abriu o arquivo de novo. Aí você espera ele abrir. Aí você precisa ver se essa alteração feita realmente está no seu programa. Aí você espera ele abrir. OK. O rivet já está aberto. Aí você clica aqui na seta de novo. Vem aqui em arquivo e clica em opções. Aí você vai aqui em renderização. Você vai ver que a path já está no seu projeto. Aí se você abrir o arquivo do projeto. Você não precisa abrir agora. Mas se você abrir aqui esse arquivo. Você vai ver que está tudo configurado. Bom, vamos abrir para ver como que... Se o material está configurado. Então, só um minuto que a gente vai abrir ele. Aí para abrir, eu só vim aqui. Dar o... Copiar. Essa path. Aí eu venho aqui em abrir. Nessa minha tela, eu vou colocar aqui o caminho. Dar o enter. Aí ele vem. E já está aqui o arquivo. Eu vou clicar aqui nesse arquivo completo. E abrir. Essa é a verificação que nós estamos fazendo para ver se o material foi corretamente incluído. Aí é só esperar o arquivo abrir. O arquivo está aberto. Aí você vem aqui. Está vendo aqui em cima, nessa casinha. Aí é só clicar aqui. Aí ele vai aparecer essa tela. Aí você dá o zoom aqui com o mouse. E nessa parte de baixo, aqui, estilo visual. Você muda aqui para realistic. Aí nisso você deve ver as texturas. Vamos ver se funciona. Deixa eu esperar um pouco carregar. Pronto. Aí você vê que as texturas estão linkadas no seu projeto. Está vendo? Aparecendo as texturas aqui. Está tudo certo. Então o Revit está vendo. Além dos materiais daquela pasta que você criou. Às vezes pode ter algum problema que não está aparecendo as texturas. Se você tiver algum problema é só fechar o Revit, começar de novo e reaplicar a pasta de texturas que deve funcionar. Se tiver algum problema é só contactar a gente que a gente resolve o problema. Mas normalmente funciona repetindo o processo, fechando e abrindo o Revit. Ele acaba reconhecendo onde são salvas as imagens do projeto. Bom, esse é o passo de configurar as texturas do Revit. E agora nós vamos ver algumas outras opções que estão ali nesta janela de opções do Revit. Então se você vier aqui em arquivo e clicar aqui em opções. Vamos analisar algumas outras opções que a gente tem aqui para mudar. Esse seria o nome do usuário. Que no caso aqui poderia ser seu nome. Ou se você der o login na sua licença vai aparecer aqui o seu e-mail que você criou a conta na Autodesk. Aqui não precisa mudar nada. Nos gráficos também não precisa mudar nada. É só deixar como está. Aqui em hardware você consegue ver qual o graph card que você tem na sua máquina. E é sempre bom lembrar que a versão do Drive é bom sempre dar o update para funcionar corretamente. Então de tempos em tempo seria bom ver se o seu computador precisar receber a versão nova do Drive. Da sua placa de vídeo. E a placa de vídeo é sempre bom estar com as últimas atualizações para funcionar bem. Aqui no caso locais de arquivos. Estes seriam os templates do Revit. Aí dependendo da sua empresa também vai ter os templates. E esses templates ajudam muito na produção do Revit. Então se você tem uma empresa. Você provavelmente vai criar um template da sua própria empresa. Aí você pode adicionar por aqui. Clicando. E você seleciona o arquivo do template. Aí esse arquivo vai aparecer na lista. Aqui dentro do Revit. O que você pode fazer. Também é que as vezes o modelo da arquitetura não está sendo o primeiro. Então você seleciona o template que você queira que esteja o primeiro. E é só clicar aqui nessa tela. Nessa seta. Está vendo? Aí ele acaba indo para cima. Aí você colocando o que você queira que esteja na ponta. Quando você clicar em arquivo novo. Vai automaticamente pegar o primeiro. Então facilita. E salva um pouco de tempo. Você não precisa selecionar. Então a recomendação aqui seria colocar o primeiro. Como sendo o modelo de arquitetura. Ou o template da sua empresa. Para facilitar. Agora eu vou fazer uma recomendação. Para quando nós usamos o Revit. Com mais de dois usuários. Trabalhando no mesmo arquivo. Então eu vou recomendar mudar esta path. Que você tem aqui. Que na verdade no seu computador deve estar como meus documentos. Aí o que eu vou recomendar seria o seguinte. Você vem aqui no Drive C. E vai criar uma pasta chamada Revit Local. Aí é só. Botão da direita. New. Folder. Aí você renomeia esta pasta como sendo Revit Local. Você cria esta pasta. Clica aqui na pasta. Aí o que você tem que fazer é copiar esta pasta. Esta pasta pode ser no Drive C direto. Ou pode ser mesmo nos seus documentos. Aí você só cria uma outra pasta chamada Revit Local. Nisso o Revit vai salvar todos os arquivos locais dentro desta pasta. De tempos em tempos você vem nesta pasta. E apaga todos os arquivos que provavelmente você não vai utilizar. Mas seria bom colocar todos estes arquivos locais dentro de uma pasta. E a razão de colocar os arquivos locais dentro de uma pasta seria. Se não ele mistura com outros arquivos que estão nos meus documentos. E acaba sendo ficando tudo bagunçado. Então eu prefiro criar uma pasta aqui. Aí eu venho. Dou copy. E venho aqui. E dou paste. Aí eu configuro o Revit para salvar os arquivos locais nesta pasta. De tempos em tempos eu venho aqui para limpar. E se dá algum problema no arquivo para recuperar o backup. E agora eu vou falar sobre a última recomendação para melhorar a área de trabalho do Revit. Aqui em cima nós temos o navegador do projeto. E na parte de baixo temos as propriedades. Eu prefiro colocar as propriedades na parte direita da tela. Então eu venho aqui com o botão da esquerda no mouse. Seleciono aqui a parte em cima. E consigo arrastar as propriedades. Aí o que eu tenho que fazer. É mais ou menos vir aqui não. Exatamente em cima. Se eu vier em cima está vendo. Ele fica ali em cima. Eu não quero em cima. Eu quero do lado. Então eu tenho que colocar ele um pouco mais para baixo. Então é mais ou menos aqui assim. Pego no meio. E vou arrastando devagarzinho para o lado. Até ele aparecer essa linha vertical azul. Quando aparecer é só soltar o botão da esquerda. Que ele já fica ali na direita. Então aí depois eu consigo arrumar aqui. O tamanho. Ajustar para o tamanho da tela que eu quero. Eu posso vir aqui também do lado. E ajustar um pouquinho mais. Agora o Revit. A área de trabalho do Revit está configurada. De uma forma que eu prefiro trabalhar. É claro que se você tiver duas telas. Você pode vir aqui em propriedades. Arrastar. E colocar essas propriedades. E também o navegador na segunda tela. E deixar só a parte de modelagem em uma tela grande. Mas depende da forma que você prefere trabalhar. Eu prefiro deixar aqui. Que a gente vai trabalhar só com uma tela. Então eu vou só colocar aqui de volta. Mais ou menos nessa altura. Você vem aqui. Aí quando aparecer o azul. Você solta. Ele já fica ali na direita. Então essas seriam as alterações para melhorar a configuração. E também melhorar a área de trabalho do Revit. E aí E aí E aí Obrigado.